É difícil encontrar um jornalista que não se anime com uma boa discussão envolvendo listas ou rinque. O Globo Esporte.com, então, abriu um documento do Uord e resolveu descobrir qual era, de fato, a melhor das ligas europeias. Talvez você já desconfie-se da resposta, venceu o campeonato inglês, com larga vantagem para os demais. Levamos em consideração no estudo apenas as top 5 ligas do velho continente, o espanhol, alemão, italiano e francês completam a lista. E fugimos da subjetividade, selecionamos 10 critérios bastante objetivos para criar o ranking e alimentar a discussão. Os critérios da pontuação Foto, InfoSport, ele funciona da seguinte maneira, os quesitos somam 15 pontos no total, 5 para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto. Ou seja, a pontuação máxima de cada liga é de 50 pontos, a mínima, 10. O resultado completo você confere abaixo, o faturamento de cada liga, foto, InfoSport, a consultoria Deloitte divulga todo mês de janeiro um longo estudo com os clubes que mais faturam no mundo. Dos 30 da última edição, 28 são das top 5 ligas, as exceções ficam por conta de Zenit, 23º, e Benfica, o 30º. Neste caso, ganhou mais pontos a liga que tem mais clubes na lista, para evitar que Real Madrid e Barcelona, 2º e 3º, desequilibra sim praticamente sozinhos em favor do espanhol. O valor de mercado de cada liga, segundo o TransferMarkt, foto, Infografia, o TransferMarkt, diz qual é o valor de mercado de um jogador ao analisar o seu clube, posição, idade e tempo de contrato, entre outros. Ele não necessariamente será negociado por aquele número, mas é um critério que, no sentido amplo, nos conta onde estão os mais valiosos. Onde há mais estrelas, foto, infografia, somamos todos os jogadores nas eleições da FIFA, Bola de Ouro e os 50 primeiros das listas do jornal inglês, Guardian, e da revista, For For To, de 2017. São 154 nomes no total, muitos repetidos, a intenção era não limitar o ranking aos poucos que participam da festa. Onde eles jogam, onde há a menor disparidade dos salários, foto, infografia, o site, Sporting Intelligence, apresentou no início do ano, Global Sports Salary Survey 2017, que trouxe números detalhados de 465 times entre 29 ligas de todo o mundo, incluindo esportes além do futebol. Juntamos as top 5 ligas para descobrir onde há o menor abismo entre a primeira e última folha salariais, quanto maior o equilíbrio, melhor. Onde o dinheiro da TV é melhor distribuído, foto, infografia, seguimos a lógica neste quesito. Como foi a repartição dos direitos de TV nas principais ligas em 2016-17 avos, quanto maior o equilíbrio entre os que mais e menos recebem, melhor. Liga alemã tem mais torcedores no estádio, foto, infosporte, na última temporada, qual foi a liga que mais levou torcida aos estádios, o critério é importante para avaliar o interesse do público em geral no campeonato. Onde tem mais gols, foto, infosporte, procuramos nos arquivos os números das últimas 5 temporadas e fizemos a média, eu quero ver gol, já dizia, o Rapa. Puxado por Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Espanhol está na frente no coeficiente da UEFA, foto, infografia, a UEFA definia até a última temporada o número de vagas em competições europeias através de um ranking. Os países ganhavam pontos pelo desempenho de seus clubes na Europa no intervalo de 5 anos, tiramos a temporada 2017-18 avos da disputa e vimos quem mandou melhor. Inglês teve 4 campeões diferentes nas últimas 5 temporadas, foto, infosporte, o povo gosta de imprevisibilidade. Então aqui perde pontos o campeonato que tem o mesmo campeão há anos, também colocamos em questão os clubes que completam o G4. São sempre os mesmos, equilíbrio das ligas, foto, infosporte, o povo também gosta de equilíbrio. O Brasileirão de 2009 até hoje é um case de sucesso de um torneio de pontos corridos, com 4 clubes podendo ganhar o título na última rodada, qual é a distância média entre o campeão e o quarto?